E ele E ele E ele Joga essa bunda encostando na tropa Vai jogar essa bunda encostando na jet Porra Body shake Come on, come on Hoje você vai citar pro patrão E logo depois vai citar pro gerente Porra Body shake Come on, come on Depois de brasada vai solta a fumaça Porque hoje nós tá numa maldade diferente Que tal Tchau 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 Tchau